E como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Por esse amor eu vou até o fim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim E tocar no seu corpo é viajar no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei E vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E vem me amar, vem pra mim E vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim É o moleque ao vivo Em nome de LM Produções Vocês lembram dessa aqui? Ô Zezé que mata nós Você pode encontrar muitos amores E aí? Mas ninguém vai te dar o que ele te deu Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Ah, misera! Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Só quem tá tomando cachaça Canta aí, canta aí E eu vou ficar Nas noites fria a solidão E saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone E você vai ver É um vivo Isso é Filipe Cardoso pra você Em nome de LM Produções E essa dói lá na alma, ô menino Eu pensei em comprar algumas flores E só pra chamar mais atenção E eu sei Já não há mais razão pra solidão E meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever Vários poemas Em escrever E só pra tocar Seu coração E eu sei Uma pintada Uma pintada de romance É bom E meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a mar E diga sim pra mim E gase-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco com buquê lua de mel E diga sim pra mim E diga sim pra mim Eu prometo Eu prometo Sempre ser o seu abrigo E na dor O sofrimento é dividido Eu juro ser fiel Pra nosso encontro E na alegria Felicidade vem todo Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Te darei Toda riqueza de uma vida E meu amor Em nome de Batmania.com É sucesso, menino! Tchau!